Fala, moleques e bonecas, beleza? Resendível aqui. Fala, aventureiros, aqui é o Xbox. Oi, eu sou o Mambu. Fala, galera, beleza? Olha aqui. E aí, galera, beleza? Aqui é o Sr. Pedro. E aí, pessoal, tudo certo? O Giano aqui. E bem, galera, estamos em um minigame espetacular, cara. Muito legal mesmo essa minissérie que se chama Skywars Lucky Block. Faz alguns meses aí que a gente não traz, né? Então, eu decidi trazer de volta essa minissérie que vocês adoram, cara. Adoram mesmo. Tem vários vídeos com mais de um milhão de visualizações aqui no canal dessa minissérie aí. E eu espero que vocês curtam, cara. Se vocês gostaram, não se esqueçam de avaliar o vídeo com gostei, beleza? Como que funciona? Bom, nós temos aqui três ilhas. Essa ilha aqui vai ser a minha e do Keybox, né? Aquela outra ilha ali, eu não sei de quem é. Deve ser do Orion e do Ambu. Exatamente. Mais bonito, obviamente. Orion e Ambu. E a outra ilha ali é a ilha do Sr. Pedro e do Jean. Então, galera, cada um tem sua ilha. Cada um tem a sua ilha forrada de Lucky Block. O objetivo é destruir os tótens inimigos. Ah, mas que tótem, Rezende? Esse tótem que eu vou mostrar pra vocês agora. Olha só. É uma bandeira, né? De Obsidian. Cada um tem uma bandeira com dois blocos de Obsidian. E é bem difícil quebrar, cara. É bem difícil mesmo. E tem mais um detalhe. Nesse minigame a gente pode defender a bandeira. Como? Colocando blocos, lava, qualquer tipo de coisa. Mas, ó, vou dar uma dica pra vocês. Toma cuidado com esse negócio de lava aí. Porque é perigoso. É perigoso. Aí vocês não vão conseguir ver quem tá dentro do negócio. Mas, enfim, galera. Basicamente isso, tá bom? E aí vence quem quebrar as bandeiras inimigas. Ok? Bom, galera. Antes de começar o vídeo, eu quero avisar vocês que... Eu tô com um teatro, tá bom? Uma peça. Paraíso, espetáculo. Tá muito legal. Muito boa mesmo. A gente vai rodar o Brasil inteiro. Vamos começar por Maringá. Aqui perto de Londrina. Londrina também vai ter a peça. Já tá tudo aí na descrição. Tudo mesmo. Primeiro link na descrição. Acessem que vocês vão ver. Todos os ingressos. Todos os lugares. Tem Porto Alegre. Belo Horizonte. Floripa. Blumenau. Lageado. Novo Hambúrguer. Novo Hambúrguer não. Novo Hambúrguer. Caraca, eu sempre confundo. Novo Hambúrguer. Novo Hambúrguer. Santa Maria. Tem muita cidade aí, galera. Muita cidade. Foz do Iguaçu. Todo mundo acessa aí. Já pede para o pai de vocês comprarem. Porque é muito épico esse espetáculo. Beleza? Então, ok. Vamos lá. Vamos começar essa minissérie muito louca. E já voltamos. Beleza, galera. Vamos lá. Vamos começar essa coisa muito doida aqui, né? Vamos começar pegando madeira, Lucky Block. Isso é bem importante aqui pegar madeira. Pegar todas as coisas. Toma muito cuidado. Muito cuidado mesmo. Para não quebrar Lucky Block. Bom, é o seguinte. Já pega essas madeiras aqui minha, Rezende. Já faz uma picareta para você e tal. Beleza. Toma cuidado para não quebrar Lucky Block perto ali, tá? Não. E galera. Sério. Vá no vídeo deles. Acho que do Hambúrguer que está gravando. E também do Sr. Pedro que está gravando. E comenta hashtag Team Rezende. Hashtag Team Rezende. E vamos flodar. Mas flodar forte mesmo com essa hashtag. Beleza? Vamos lá. Começar a abrir já, cara. Começar a abrir já os Lucky Blocks. Beleza. Vou fazer o seguinte. Vou fazer aqui uns negócios para a gente. Perdi maçã, Dora. Nossa. Perdi muita maçã, Dora. Nossa. Droga, galera. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Caramba, tem que tomar cuidado. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou abrir. Eu vou abrir os Lucky Blocks das árvores. Que beleza. Mas cuidado, Rezende, para não cair nada em cima de você, velho. Não, não. Tranquilo. Já estou pegando aqui as pedras. Já veio maçãzinha dourada. Veio maçã dourada. Ótimo. Velho, foca em pegar madeira. Para quê? Para fazer a nossa proteção, tá? Do totem. Não, pode parar. Então faz o seguinte. Vai pegando aí. Faz machado aí. Faz as coisas que tem que fazer para a gente proteger o nosso totem. E os Lucky... Toma cuidado. Ah, velho. Ai. Nossa, velho. Caiu um raio aqui. O que foi isso? Foi eu que abriu o Lucky Blocks embaixo. Ó, toma cuidado. Ó, o buraco já perto aqui do negócio. A gente podia arrumar esse buraco também, que eu estou vendo que a gente vai cair nisso aqui, velho. Caraca, você pegou essa picada de diamante aonde? Ali. Já toma aí. Está no chão. Calma aí. Cadê? Aqui, beleza. Vou ficar por conta de pegar madeira. Beleza. Pega madeira, cara. E já vai colocando em volta lá do... Ai, velho. Olha isso, mano. O azar está forte. Sai, 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 Bob. Ai, mano. O azar está forte, velho. Calma aí. Opa. Talvez ali dê sorte. Nossa, abri mais uma. Calma aí. Ô, beleza. Viu? Calma aí. Boa. Agora. Ah, moleque. Dima, dima. Diamante pra caramba, velho. 24 diamantes. Ótimo. Tá, vamos lá. Pega madeira. Pega muita madeira. Ah, velho. Morri. Que droga. Dá dificuldade aí, por favor. Boa, boa. Vamos que vamos. Colocando madeira já em volta aqui, mano. Já está colocando madeira. Aham. Vai colocar... Ó, o negócio vai ser o seguinte. Vai ser ofensivo. Você está zoando que você está colocando madeira bruta, né? Lógico. Vai ficar bem mais difícil de quebrar, velho. Você está... Vai ficar mais difícil de quebrar? Demora quebrar mais que a madeira normal. É a mesma coisa, filho. Sério? Ah, eles vão usar machado. Vai. Coloca madeira processada e coloca muita, muita mesmo. Muito, muito, muito. É, pô, eu não pensei nisso. Achei que... Boa. Será que a gente poderia colocar? Não sei como é que a gente vai conseguir. É... Aquele bloco... Um pouco mais forte que madeira. Sem ser obsidian. Caraca, cara. Que bicho chato esse magma cube aí. Beleza. Nossa, vou flundar isso aqui de madeira. Dá dificult, dá dificult, dá dificult. Dá dificult, dá dificult. Dá dificult zero. Boa. Ah, galera. Vale lembrar que os itens de luck não valem utilizar, ok? Não vale. Aqui... Uh, TNT. Já piquei uma espadinha de luck. TNT vale. Boa madeira pra caramba aqui. Boa. Aqui vamos. Perdeu uma espada de luck? Igi. Eu também perdi uma luck potion, cara. Boa. Ah. Ah. Ah, não, 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 não. Ferrou demais. Nossa. Corre, Breg. Estourou muito? Ih, um pouquinho, um pouquinho. Não tanto. Mas aqui... Ah, daqui tá de boa. Tá vencendo. Tá, vamos lá. Ai, ai, ai. Essas explosões aqui tá complicando, hein, velho. Mano, cuidado com você explodir isso aqui, mano. Calma aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vou continuar aqui, ó. Opa. Opa, diamante, 28. Nossa, já veio poção de força. Poção de força? Ótimo. Ah, tá vindo... Ah, mano, vi um bicho grandão aqui, mano. Tô com azar também. Vamos, devagar, devagar, devagar. Ah, mano. Vamos quebrar das árvores. Mais maçã dourada. Boa. Nossa, eu tô com mais sorte que eu, velho. Eu tô socado sortudo, mano. Sim, eu tô com azarzão, velho. Nossa, tem um ghast aqui, mano. Que isso. Vai quebrando das árvores, melhor. É melhor mesmo, porque aí não vai explodir perto. Nossa, o que que foi isso, mano? Caraca, toma cuidado. Se você tá andando comigo, toma cuidado, velho. Que o azar aqui tá tenso. Mano, a gente poderia colocar outra coisa sem ser madeira ali, velho. O quê? Não, claro. Vai colocando tudo que tem. Vou flodar isso aqui. Obsidian não vale não, né? Não, obsidian não, obsidian não. Calma aí. Boa. Oh, diamante. GG. Diamante. Só pega. Você já tem um fudima pra você? Já, já tenho fudima. Eu não peguei ainda, mas já tem. Beleza. Tranquilo. Ah, batata, velho. Calma aí. Cuidado, hein, velho. Cuidado. Deixa eu já transformar. Eu já tô com 30, 37 diamantes, cara. Ó, sai daqui, bop. Sai daqui. Boa, não, 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 não. Peguei. Peguei. Meu Deus, um mito. Um mito. Edipril, Edipril. Peguei Edipril. Boa, boa, boa. Isso vai ser muito importante pra gente, velho. Muito. Mano, acredita que o diamante... Corre, corre, corre. O diamante caiu lá no void. Eu caí junto. Peguei lá no ar, no ar, o diamante. Vou comunicar com você que... Se você olhar aqui, você vai ver. Olha aqui. Bem perto. O quê? Tá vendo que chegou bem perto isso aqui? Pegou. Bem perto, cara. Toma cuidado, toma cuidado, sério. Vamos pegar da árvore mesmo, mano, porque... Tá tenso. Não, é óbvio, tem que pegar da árvore. É, mas o burro aqui pegou do chão. Mas eu dei sorte, peguei Edipril pra gente. Aqui, ó, calma aí. Ah, mano, vou ter que dar barra aqui, ó. Tá, eu tô pegando o máximo de árvore que eu posso aqui. E lembra de pegar pedra também. Vai pegando pedra, tudo que você pode pra gente fazer mais camadas e usar até lava, entendeu? Hum, verdade. Beleza. Se pegar um Flint and Steel aí, pode me dar. Tô tentando pegar a Dima agora, mano. Eu vou lá, eu vou lá do outro lado pegar, pegar aqueles diamantes lá, hein? Ah, só vai. Calma aí. Uh, Edipril, Edipril, Edipril. Mano, eu tenho aqui também, se quiser. Tenho 10 Edipril, cara. Mano, eu tô com 16. Boa, boa, boa. Calma aí. E você tem poção de força, né? Uhum. Mano, a gente já tá bem pra ficar forte. Negócio agora é armadura. Isso vai ser bom. Não, armadura eu tenho, pô. Ah, tranquilo. Só vou proteger esse totem aqui. Vamos ver. Vamos ver. All them. Tá. Nossa, já até sei o que eles vão fazer depois, mano. Eles vão tentar chegar por cima, mano. Por cima. Uh, ah, perdi o Lutp, poxa, droga. É o que eu vou fazer, eu vou colocar muito bloco em cima também. Não é, coloca em tudo, velho. Vou fazer uma flodada. Coloca em tudo, tudo, tudo que você puder. Qualquer coisa que você puder aí, pode colocar. Beleza? Vamos lá. Só vai, então. Galera, não esquece de flodar os caras com a hashtag Team Resende, hein? Cuidado com essas explosão, velho. Calma, tá longe. Boa. Nossa, esse ouro a gente pode pegar e fazer uma sopa aí depois, esse ouro aí. Ah, cai. Verdade, verdade, verdade. E pega... Vamos fazer uma ponte pra aquele lugar lá da... Aquele lugar ali que tem diamante, velho. Você quer ir agora? Sim, sim. Eu vou lá, vou lá, vou lá. Ah, usa o Enderpew, a gente tem muita. Hã? Usa o Enderpew, velho. A gente tem muita, pouca. Quer dizer, muita, pouca não. Muita. Uma Enderpew, hein? É, depois você volta com o bloco. Quantos desses daí tem, mano? Tem mais um aqui perto da gente, mano. Oh, aqui tem um Enderpew, então eu não usei pra nada. Mas tem mais um aqui, ó. Pega isso daqui também, pega tanto que isso pega. Calma aí, eu vou pegar o diamante, pegar o diamante. Pega aí, pega aí. Então a gente já tem dois sets de Fudima, né? Dois, dois, dois. Não pode. Agora o negócio, mano, eu vou proteger isso aqui, mano. Não, é, tem que proteger. Gente, o segredo, o segredo é o seguinte, eu vou atacar e você defende. Ah, demorou. Mas você defende como a sua alma, velho. Mano, vou fingir que se totem que é meu filho. Boa, velho. Então finge. Boa. Maravilha. Ele tem 51 diamantes, velho. Tá com muito... Nossa, é muito diamante. Já tá 2,7. A gente podia também arranjar um jeito de encantar a nossa espada, Resende. Vou ver se eu acho... Ah, enchant a table. Ué, vai ser bom, vai ser bom. Vamos ver se a gente consegue. Já um danar mais. Pra caramba, velho. Tô protegendo aqui. Faz um machado pra mim. Também, que é importante. Eu tô sem dima. Quer me dar dima? Não, machado de pedra, ferro, qualquer coisa. Ah, ok, então. Fazer de pedra mesmo. Beleza. E vai protegendo mais e mais. Coloca grade, coloca tudo, entendeu? Uhum. Faz um buracão embaixo. É, faz um buraco, faz um buraco embaixo. Nossa, você me deu a ideia. Faz um buraco embaixo, entendeu? Faz um buraco embaixo. Tipo, pra cair pro void, né? Ah, sabe o que seria bom? Hum. Poção de invisibilidade, velho. Nossa. Calma, mas a gente vai dar um jeito. Calma, ai. Pode, pode, visar, não pode? Pode, pode, aqui, pode. Aqui. Boa. Ai, meu Deus do céu. Vem uma poção de invisibilidade. Ai, tia tia table. Mano, só guarda. Peguei. Vocês acham que não vai dar pra fazer um buraco aqui, não, mano? Hã? Vai. É muito, muito coisa, muito grande. É muita coisa? Uhum, mas eu vou quebrando aqui, vai. Vai quebrando, gente. Tem que fazer, velho. Beleza. Já vou te dar o seu machado agora aqui. Caramba, quanta madeira. Opa, tem livro aqui pra caramba, velho. Se tiver livro de eficiência. Calma aí. Punch. Power 3. Projectile Protection. Chap, disso também seria muito bom, velho. Nossa, seria mesmo. Ah, mas não veio nada. Opa, maçã dourada. Boa. Vamos lá, vamos lá. Mais diamante. Nossa, velho. Eu tenho um Lucky Bow, velho. Ah, mas não dá, não pode usar. Vou jogar fora, então. Aqui. Beleza. Cara, tô benzão, tô benzão. Toma aqui seu machado. Cadê você? Vamos morrer. Cara, temos 60 diamantes. Nossa, ele tá igual um queijo, velho. Furado. Sim. Vamos fazer uma... Vamos fazer as nossas armaduras pra eu já ficar fudindo? Já faz, já faz. Tô te caçando aqui pra te dar... Ah, te achei. Aqui, ó. Toma. Calma aí, calma aí. Vem aqui. Toma aí o machado. Eu vou continuar pegando madeira. Vamos fazer... Vamos fazer aqui, ó. As nossas coisas. Deixa eu jogar esses bichos fora. Olha que bom. Olha que ex. Essas coisas podem tudo jogar fora que a gente não vai poder utilizar, galera. E agora, vamos lá. Vamos fazer aqui as nossas armaduras. Oi, gatinho bonitinho. Ah, morre. Morre, morre. Tá ligado. Boa. Tá fazendo. Fazer aqui a nossa calça. Duas calças. Vamos fazer aqui o capacete. Vamos fazer depois reserva também, porque se quebrar, você já sabe. Não, claro. Tem que fazer. Mano, eu vou... Você não tá ligado? Eu vou flotar isso aqui tudo de bloco, mano. E agora as espadas. Boa... Boa. Tem duas. Então fechou, cara. Temos tudo aqui. Vem aqui. Cadê você? Já vou te dropar umas maçãs também, se você quiser. É, já me dá umas maçãs douradas também. Tô aqui, ó. Calma aí. Tô. Aqui, aqui, aqui e aqui. Beleza. Agora só pega isso daí. Me dá umas maçãs douradas, hein. Beleza. Seguinte, eu tenho 16. Você é com a conta. Me dá 8. Metade, metade. Caraca, você não tem a encantada? Encantada eu tenho também. Só que eu tenho pouca dela. Ah, me dá... Vou te dar 12, velho. Você vai atacar mesmo? É. Vou ficar só com uma aqui. Beleza, eu tenho 4 e 12. Então fechou, gente. Tá bem. Ah, toma a poção de força. Vem cá, vem cá, vem cá. Ah, você tem poção de força. Verdade, velho. Eu tenho 12, na verdade, ó. Aqui. Boa. Fechou. Bom. Galera, vou ficar com o vídeo por aqui. Já temos aí um tempinho de vídeo. Espero que vocês tenham gostado. No próximo episódio a gente vai armar essa armadilha aí. E talvez já começar a atacar a galera, hein. Torçam por nós. Desflodem o vídeo de todo mundo com o hashtag Team Resende. E é isso. Like, like, like nesse vídeo pra caramba. E no próximo episódio o negócio vai ficar louco, galera. Aí na descrição tem o link dos ingressos pro meu teatro. Comprem. Beleza? Tá aí na descrição. E é isso, galera. Muito obrigado. Tchau, valeu. Falou e... Tchau. 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 E aí